Me falaram que você está pensando em desistir Ah, ah, existe alguém que te ama muito? É Jesus! Vem pra Jesus! Ele te faz! Não venha me dizer Que faz desistir Assim não dá pra ser Não tem de fugir Por que ficar aí pensando Só se lamentando Se tudo pode mudar Esqueça toda essa tristeza Fanda a amatura Que quer lhe abalar Não deixe a solidão lhe alcançar Tiu-tiu-á! Tiu-tiu-á! A paz só Jesus Cristo pode dar Tiu-tiu-á! Tiu-tiu-á! Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Tiu-tiu-tiu-á! Tiu-tiu-á! 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 Com Jesus Tiu-tiu-á! Tiu-tiu-á! Um dia também foi tão triste assim Achava que ninguém ligava pra mim Foi quando vi alguém falando Do grande amor que Jesus guardava pra mim Então abre meu coração Sente o seu perdão Por este irmão É só decidir Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Não deixe a solidão lhe alcançar Tiu-tiu-á! Tiu-tiu-á! A paz só Jesus Cristo pode dar Então vem! Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Com Jesus Com Jesus Vem, vem, vem Vem, vem para Jesus Vem para Jesus Vem, 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 vem Vem para Jesus Obrigado.